Doutor Jorge, carcanhar doído. Bom dia, estica a cabeça pra cá. Pra quê? Quero medir tua febre. Eu não tenho febre. Tenho o que então? Tenho dor no garão. Ah, no carcanhar? É. Qual carcanhar que você tem dor? O meu? Eu sei que é o teu, é direito ou esquerdo? É o esquerdo? Deixa eu dar uma olhada então. Não. Por que que não? O senhor vai querer aparpar, tá muito doído. E como é que machucou esse negócio aí? Vem um coice jogando bola. Um chute? Não, foi coice mesmo. Porque tinha um cavalo amarado na beira do campo. Fui a juntar a bola perto e me soltou os pés. Ah, vá, vá. Mas daí dói quando caminha, quando corre ou... Ah, dói direto. É. Se eu colocar uma bota dói. Se eu ponhar um sapato dói. Até o tênis que é macio dói. Aham. O senhor podia ver alguma coisa, receitar pra mim? Sim. Espera ali. Ó. Vou te receitar um chinelo. Pode usar esse que não vai apertar o garão. Próximo! 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 . Legenda por Sônia Ruberti